Eu tenho desde a minha primeira camisa, que eu vesti, até a minha última camisa. Quando eu cheguei no Flamengo, a Isabel me chama e eu super emocionada. Eu falei, poxa, eu tô muito feliz, muito emocionada. De repente, entra o Zico no meio da reunião com a camisa número 10 e me entrega essa camisa. Essa aqui foi da Olimpíada de Sidney, as minhas companheiras todas autografadas. Você perguntou, né, o vôlei virou essa referência. Eu acho, sim, que tem duas pessoas muito importantes pelo sucesso do vôleibol. As minhas duas medalhas olímpicas, eu falo que você vestir a camisa da Seleção Brasileira e representar seu país não tem preço. E esse jogo me marcou muito porque eu não consigo assistir. Esse dia, meu marido colocou, quando chega no 24, me dá uma dor de estômago, me dá uma frustração. Enfim, quando a gente ganhou essa medalha, que a gente chegou no Brasil, a gente não tinha noção de quem representava isso pra gente. Muitos atletas da minha geração tiveram muitas mais lesões do que essa geração de hoje. Na nossa época, nós éramos cobaias e tudo. Eu mesma, assim, eu tenho dois joelhos de 70 anos. Prontos pra novas histórias maravilhosas? Hoje vocês viram aí, né? Teremos a grande jogadora de vôlei, Virna Cristine Dias Piovesa. Virna Dias, que alegria te ter aqui. Virna, muito obrigada. Viu? Ó, você sabe que custou, né? Meu amor, primeiramente, é um prazer estar com você nesse projeto tão incrível, né? Fundo do baú, que legal. E a gente jogou vários setes, né? Foi, falamos o mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quinto, no Taibrego, a gente conseguiu organizar nossas agendas e deu certo aqui o nosso bate-papo. Isso mesmo, Virna, e eu entendo, enfim. A gente teve até uma pandemia aí no meio, né? Pra atrapalhar tudo, todo mundo retomando a vida. Então, tá super entendido, eu tô super feliz de ter você aqui com a gente e super curiosa pra saber dos seus objetos. Você é virginiana como eu, nascida em 31 de agosto de 1971, tá com 51 anos então, e eu não sei se você é dessas pessoas que... Vai guardando objetos ao longo da história. Medalhas, prêmios, diplomas, eu tô vendo o que você tem aí atrás, eu já vi que você guarda, né? É, gosto e como uma boa virginiana, né? Você também, né? A gente tem esse capricho, né? E esse carinho de guardar grandes recordações. Eu confesso pra você que eu tenho, desde a minha primeira camisa que eu vesti na seleção brasileira, no Rio Grande do Norte, quando eu comecei minha carreira, até minha última camisa. Eu ia mostrar pra vocês hoje, mas infelizmente eu tô fazendo obra na minha casa. Eu tenho um mural enorme com todas essas camisas, mas só que a gente tá com muitos funcionários dentro de casa, pintores, enfim. E não deu pra mostrar como eu gostaria, mas eu separei aqui três coisas muito especiais que marcam... Eu tô vendo aí, aí atrás você tem... O que são isso, esses quadrados? Aqui estão meus diplomas, né? De competições que eu participei. Essa aqui foi da Olimpíada de Sidney, as minhas companheiras todas autografaram, mas não sei se vocês conseguem ver. E isso, bom, o segundo bronze de você na seleção feminina de vôlei, né? Segundo bronze olímpico. Verdade. Aqui meu escritório é meu cantinho, né? Ali no fundo, eu tenho as minhas fotos de revistas, de jornais, aqui nesse outro lado. Vou tirar aqui a câmera pra vocês verem um pouco melhor. Ai, tira, porque a gente quer ver. Olha, gente, que passeio, então. Ai, por essas recordações da Virna, gente, que demais. São as matérias de jornais, né? Isso é muito ruim pra mostrar, gente. Nossa Senhora. Tá ótimo, tá ótimo. Tá dando pra ver, sim. Que legal. E aqui são os meus troféus, minhas medalhas, ó. Os bonequinhos que... das Olimpíadas, né? Os... E é um pouquinho da minha vida aqui. Aqui é meu cantinho, aqui é onde eu trabalho diariamente. É coisa pra mostrar, né, Virna? É coisa pra guardar. Foram quantos anos de carreira profissional? Foram três Olimpíadas, né, né? Eu joguei 96, Atlanta. 2000, eu joguei Sydney. E 2004, Atenas. Então, foram alguns anos aí, com a camisa da seleção brasileira. 25 anos, né? Porque eu comecei nas categorias de base. E depois eu dei continuidade na seleção adulta. Foram 20 anos só de seleção? Só de seleção. Aí, quando eu parei de jogar, eu fui jogador de praia. Depois eu virei comentarista de vôlei. Eu falo que eu não sou campeão olímpica, mas eu sou bicampeã como comentarista de vôlei. Eu tive as duas medalhas de ouro que as meninas ganharam, né? Depois da minha geração, eu tive a honra de estar ali próxima a elas, torcer pra elas. Eu acho que foi incrível. Foram emoções maravilhosas. E é curioso esse caminho que o esportista faz, né, Virna? Obviamente, a condição física é um limitador pra que essa carreira se estenda. Mas há vários outros caminhos. Então, você foi pro vôlei de praia, que te demandava um pouco menos. Você, agora, foi pras palestras, passar toda essa sua experiência de quadra, de garra, de vitória, de mente focada, que a gente sabe que isso é fundamental e faz a diferença em qualquer esporte, em qualquer competição. E hoje você continua atuante, trabalhando agora nas novas gerações, com as novas gerações. Eu queria que você falasse um pouco desse momento atual, Cê. Bom, é muito interessante. Recentemente, como eu moro aqui em Campinas, eu fui convidada pra ser madrinha do time de vôlei, que é aqui em Viedo, uma cidade aqui próxima. São meninas jovens, né? Meninas na média de 20 anos de idade. E meninas promissoras, né? Então, eu tô nesse projeto envolvida aí em captar patrocínios, pra gente conseguir montar um time forte, pra elas subirem pra Série A, né? E se manter. Então, esse contato diário, essas trocas de experiências, é muito bacana, porque é um outro olhar pro vôleibol. É um outro vôleibol, né? Diferentemente da minha geração. Essas jovens também têm outro olhar. É uma geração XY, né? Que elas têm um olhar mais imediato. E aí, a gente vai trocando de experiências, né? Eu com um pouco dessa minha bagagem de vôleibol. Aprendendo um pouco com elas também. Que hoje, esses jovens querem tudo pra ontem, né? Muitas das vezes, eles não sabem receber ou não. Eles se frustram, né? E no esporte, você tem que aprender a perder. E se superar pra ganhar, né? Eu falo que o esporte é uma arte que não engana, né? Ou você faz, ou você faz. Você não tem um replay. Você não repete a cena do pênalti, da cortada, da cesta. E hoje, você sempre se prepara pro jogo de hoje. Nunca pro amanhã. Amanhã é um outro dia. Você precisa ganhar o jogo hoje pra pensar no outro adversário. E isso é interessante, né? Porque, muitas das vezes, quando você tem a derrota, né? Vêm as frustrações, vem as dores, as perdas. Você não tem muito tempo pra se recuperar. Esse é o grande desafio do esporte, né? Porque você tem que se reinventar a cada hora. Você não tem muito tempo de ficar lamentando o seu erro. Você tem que pensar daqui pra frente. Você viveu, eu não sei se a gente pode dizer isso, o auge do vôlei feminino no Brasil. Eu não sei se esse... Ou se era uma época que eu acompanhava mais também. Ou se hoje não estamos mais nesse auge. Ou se continuamos nesse auge, tanto no feminino quanto no masculino. Nos esportes coletivos, de uma maneira geral. Como é que tá hoje a torcida, o patrocínio, o incentivo, o interesse da mídia? Bom, eu acho que a nossa geração ali, desde 96, junto com aquela geração da Isabel, da Vera Mossa, da Jaqueline, plantamos uma sementinha, né? E hoje essa geração colhe muitos frutos, né? Hoje o vôleibol é o segundo maior esporte do Brasil. É uma referência pra todo mundo. Todo mundo, todos os times querem conhecer os grandes treinadores, os grandes profissionais. Conhecer a nossa estrutura, o que a gente faz. De diferente pra ser essa referência lá fora, né? No Brasil, a gente hoje tem um respeito muito grande. Tanto no vôlei de praia, como no vôlei de quadra, né? A gente é uma potência, né? E nós temos aí grandes treinadores, né? Deixando aí grandes legados. O Bernardinho, o Zé Roberto Guimarães, né? Hoje eles são chamados até pra ser técnicos de times de futebol, né? Então, de tantas vitórias e tantos talentos, né? Eles conseguem extrair e descobrir o melhor de cada atleta, né? Que eu acho que a grande sabedoria do profissional é essa, né? Você liderar uma equipe com... Imagina aí, eu num caso que vivi durante muitos anos com 12 mulheres. Não é fácil, porque a mulher tem um olhar crítico com a outra. E você administrar tudo isso, a ausência de casa, de filhos, maridos, a TPM, o desgaste ali do dia a dia, né? Então, eu falo que eles são pessoas muito, muito especiais por terem esse olhar feminino, né? Por terem sobrevivido a isso. Sobrevivido. E a gente hoje está colhendo bons frutos, né? As jogadoras hoje do Brasil têm um bom salário, são reconhecidas internacionalmente. Os grandes nomes do Brasil hoje jogam no exterior. A Turquia tem um voleibol muito forte. A Rússia. E a gente vê essas grandes jogadoras aí brilhando lá fora, né? A gente tem um campeonato brasileiro também muito forte. E o que é mais interessante é que hoje o grande foco é você pegar o ídolo e pegar essas meninas novas para o ídolo ser inspiração para elas, né? E essas meninas estão tendo oportunidades aí de jogar esse campeonato e poder mostrar o seu talento, né? O seu valor. Por isso que eu me apaixonei por esse projeto aqui de Valinhos. É um projeto a longo prazo da gente descobrir talentos, fazer projetos de categorias de base, de botar uma molecada aí para praticar esporte, porque o esporte disciplina, o esporte educa, o esporte tira essas crianças dos games, né? Desse mundo aí de droga, de violência, né? O esporte realmente é transformador. Eu falo que o que eu aprendi nesses meus tantos anos aí de carreira, deixaram grandes legados aqui. Eu vejo pelos meus filhos aqui em casa. Existe um combinado. Todo dia tem que praticar esporte. Você escolhe o esporte que vai fazer e vai praticar. Então, aqui, as crianças... A Maria hoje tem 9 anos, né? O Pedro tem 11, o meu mais velho tem 31. Foram criados nesse mundo, né? Agora mesmo. E a minha pequenininha saiu para o vôlei, para fazer aulinha de vôlei. O outro foi jogar futebol. Enfim, então você vai despertando, né? Esse comprometimento com o esporte. Não necessariamente eles vão virar grandes talentos. Atletas. Atletas, a gente não sabe, né? Mas tem um tempo para conseguir viver o corticol, a cortisona, né? Da vitória, da derrota. Esse final de semana mesmo, meu filho participou do aceito final de futebol. E eu enlouquecida no campo ali, torcendo, mas segurando as emoções como mãe, né? Aí chegou a hora do pênalti. E aí, ele era o sexto a bater o pênalti, mas o jogo acabou no quinto, né? Batedor de pênalti. Eu falava, meu Deus do céu, na hora que o Pedro foi bater esse pênalti, eu acho que eu vou ter um treco. Porque assim, aí eu voltando no carro com ele, né? Eu falei, filho, que bom, que pena, né? Que você não bateu o pênalti, né? Vocês ganharam com cinco gols. O outro goleiro do seu time defendeu dois pênaltis. Eu falei, mãe, ainda bem. Porque eu estava muito nervoso. Aí eu falei, poxa, mas todo mundo fica nervoso. Você não pode falar, ainda bem. Você tem que, na próxima vez, pedir você o primeiro, né? Aquela coisa da mãe. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, gente, a primeira experiência da vida dele, eu tenho que sentir esse medo. Eu também senti muitas vezes, né? Mas, assim, aquela mãe querendo encorajar e criticando, quer ter medo, né? É, mas faz parte, né? Tem que empurrar sempre, né? Depois eu voltei. Ai, que delícia. Olha, o futuro é promissor. Tenho certeza, tanto na sua casa, como nos seus filhos, quanto nesse seu novo projeto. Muito bacana, uma pessoa com a sua experiência, com a sua envergadura no esporte. estar com esse olhar, procurando essas futuras gerações. Eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa daí. Oi! Tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se e aperta o sininho. Assim, o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? Mas, agora, eu quero que saia a coisa do fundo do baú. Vamos ao que interessa. vamos remexer no seu baú de recordações. A gente sempre pede pro nosso entrevistado escolher três objetos. É difícil, muitas vezes, porque uma pessoa como você já viveu tantos momentos incríveis, né? Grandes partidas, grandes viagens, grandes encontros. Mas, tem que escolher três. Então, eu vou pedir pra você começar por onde quiser e vou pedir pro pessoal lembrar aqui de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Manda aí pros seus grupos, manda nas suas redes sociais. Eu falei e repito, as pessoas têm que conhecer essa história incrível da Virna e das jogadoras do vôlei do Brasil. Pra saber como é que foi que esse pessoal chegou onde chegou hoje. Começou ali com elas, olha. Começou ali com elas. Vamos lá, Virna? Bom, eu vou começar com esse livro aqui, ó. Do meu grande ídolo, Zico. Eu, quando criança, né? Eu sou nascida em Natal, Rio Grande do Norte e eu tenho uma tia, a tia Elza, que, infelizmente, o Covid a levou. E eu fui criada ela me falando do Zico. O meu pai era BCDista vascaíno. A tia Elza era flamenguista americana. E aí, eu ia pros estádios de futebol. Sempre gostei muito de futebol lá em Natal, que é o Castelão. Eu ficava de um lado assistindo o América com a tia Elza e o papai com minhas irmãs assistindo o ABC, né? Mas a vida inteira a minha tia falava assim poxa, você tem que conhecer o Zico. E o Zico virou a minha inspiração no futebol e no esporte em geral. Eu tinha, assim, três grandes ídolos que eram o Zico, o Ayrton Senna, que era o programa ali de domingo na casa da vovó, aquela galinhada. Todo domingo todo mundo assistindo o Senna, correndo. E tinha a Isabel, que foi quando despertou o vôlei na minha vida. E a Isabel jogou pelo Flamengo. Então, o Flamengo fez parte da minha vida muito cedo. E aí, aos 14 anos, eu fui embora de Natal pra jogar vôlei. Joguei em diversos times. E quando eu fui pra seleção... Foi no Rio, né? No Rio. Eu saí pro Rio de Janeiro. Eu morava ali na Urca, a gente treinava ali na Urca. Que saudade! Esses dias eu voltei ao Rio e eu passei ali naquela muretinha ali da Urca. Eu falei quantas vezes ficava aqui, né? Acabava o treino, ficava aqui curtinho esse visual. A gente passa um revival na nossa vida, né? E aí, fui pras seleções brasileiras na minha categoria, na infantil, juvenil. Quando foi em 1996, Olimpíada de Atlanta, a minha primeira Olimpíada, eu tive a oportunidade de ser convidada pra jogar no Flamengo. E meu ídolo, a Isabel, ela era técnica. E aí, ela me convidou pra fazer parte desse time. E eu fui jogar no Flamengo. Quando eu cheguei no Flamengo, ela me escolheu como capitã, a gente teve um auditório lá pra receber a imprensa, né? Todo mundo ali vestido com a camisa, tudo. A Isabel me chama no palco pra eu falar, né? E eu, super emocionada, eu falei, pô, tô muito feliz, muito emocionada de vestir essa camisa número 10, porque eu sempre estive com a número 10 por causa do Zico. e é uma honra vestir a camisa do time, que eu gosto, que eu torço, muito sagrado, nananá. De repente, entra o Zico no meio da reunião com a camisa número 10 e me entrega essa camisa. E eu não conseguia falar, eu me tremia, eu não conhecia ele pessoalmente, né? E assim, era muito longe de um sonho eu imaginar meu ídolo, me entregando, dois ídolos, a minha técnica, a Isabel e o Zico. E coincidentemente, a gente jogou aquele ano, nós não ganhamos o campeonato, aí no ano seguinte, olha que história interessante, o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, convidou toda a equipe do Flamengo para ir para o Vasco, inclusive a Isabel. e três jogadoras foram para o Vasco e a Isabel junto e eu não fui. Eu falei, não, eu não vou trair a minha paixão pelo Flamengo. E eu fiquei no Flamengo. E daí a gente, o Vasco montou uma seleção brasileira e a Leila jogava comigo ali no Flamengo, a gente montou um time mediano para ficar ali em quinto lugar. e aí a gente conseguiu através, enfrentamos muitos problemas na época, ficamos sem salários, ficamos seis meses sem salários. Eu e a Leila, a gente fazia um mutirão. O almoço era na minha casa, o jantar na casa da Leila, porque tinham algumas jogadoras que tinham um salário pequeno, não tinham reservas, enfim. E aí nós fizemos a final contra o time da Isabel, que era o Vasco, e nós ganhamos esse campeonato. Nós ganhamos com um time que não era a melhor força do campeonato. Então, minha segunda recordação do fundo do baú é essa, porque foi inesquecível esse prêmio aqui, a gente ganhar em cima do Vasco, o Maracanãzinho assim, lotado, lotado, assim, foi uma emoção assim, incrível na minha vida. E quem estava na torcida, meu ídolo Zico, né? Então, assim, foram muitas, muitas memórias bacanas. E depois, em seleção brasileira, a gente foi jogar algumas vezes, né, no Japão, e ele foi técnico no Japão. Sim. E eu recordo um dia, né, que eu tinha treinado mal de manhã, eu falei, caramba, hoje tem jogo contra Cuba, né, eu não treinei bem, aí fica aquilo na cabeça, né? Estou no vestiário, me arrumando, assim, meio apreensiva, né, que era um jogo difícil, jogar com Cuba sempre era, era um jogo, era uma final, praticamente, de campeonato, eu tinha que dar 100% para ganhar delas. De repente, eu escuto bater ele na porta do vestiário, o Zé Roberto, estava fazendo a preeleição, ele abriu a porta, falou, poxa, seja bem-vinda, aí eu ouvi aquela voz, eu falei assim, poxa, cadê a minha número 10? Quando eu olho, era o Zico, eu falei, não estou acreditando que a gente está aqui no Japão, e você está aqui para prestigiar a gente, aí ele entra no vestiário, naquele abraço, me deu uma força, sabe assim, quando você busca aquela força lá dentro de você, eu falei, olha, que... Invencível, né? É, que malé treinei mal, eu vou arrebentar, vou mostrar para ele, porque eu sou o número 10, sabe assim, e foi realmente inspirador, assim, aquele jogo ali, ele nos prestigiando, então, essas são muitas histórias. Eu fico emocionada até, porque é isso, um ídolo, e o Zico, aliás, já deu uma entrevista aqui para a gente no fundo do baú, vou mandar para você, Virna, porque é isso, tem histórias ali que ele nunca contou, tem a camisa, a única camisa que o Zico usou do Mundial, que tem o nome dele escrito atrás, a única camisa, filha única, e linda. Então, o objeto, imagina o valor disso, né? Foi a única vez que eu joguei com o meu nome nas costas, toda a minha carreira, juro. E que cara bacana, Virna? Ele é generoso, ele foi comigo, meu pai estava muito doente na época, e nós mandamos uma camisa do meu pai para ele, eu mandei, né, depois, pedi para ele, nossa, ele foi um amor, ele assinou, ele mandou, ele pagou o correio, eu mandei o dinheiro do correio, eu falei, pelo amor de Deus, ele mandou o dinheiro de volta. Que carinho! É demais, demais, que cara demais, ele é fora da curva, ele é fora da curva mesmo, assim, e eu tive a oportunidade, depois de conhecê-lo, né, na intimidade, conhecer a esposa, os filhos, que família linda, né, os pares, os netos, e não é à toa que ele deixou um legado aí muito grande, né? Eu acho que não só para o futebol, não, acho que para todos os esportistas, né, pelo índole, pelo caráter dele, pela disciplina, ele realmente foi um exemplo e vai ser para sempre. Agora, semana passada, eu fui convidada a fazer uma gravação no Museu do Flamengo, que tem um museu lindo no Flamengo, né, e tem uma camisa minha e tem um troféu, e ele estava nessa gravação. Então, assim, é um ídolo que você encontra, por mais que você conheça, tem intimidade, mas é sempre uma alegria, né, uma inspiração dele. Exatamente isso. Eu acho que, assim, agradecer mesmo por tudo que ele fez pelo esporte brasileiro. Esse livro que você mostrou, o que que é? É o livro dele, que ele escreveu, e que ele me doou esse livro aqui, ó, Para Vina, Grande Campeão Brasileira, Rubro Negra, do Fanzi, você acha de colocar do Fanzi? Ah, Zico, a assinatura é inconfundível, maravilha, Virna, maravilha. Eu tenho camisas que ele me deu, tenho várias coisas assim, eu tenho tudo guardadinho, assim, como a boa virginiana, né? Um dia, um dia, nós faremos um fundo do baú aí na sua casa, combinado? Por favor, é um prazer, você vai ver, eu tenho praticamente... Vamos fazer um tour por essas recordações todas aí que eu quero ver. Boa! Vamos seguir adiante, então? Agora é o último objeto. É, na verdade, o último objeto são dois objetos, né? Porque eu acho que você... Opa! Já ouviu te lintar. É, você vestir, essas minhas duas medalhas olímpicas, eu falo que você vestir a camisa da seleção brasileira representar seu país não tem preço, sabe? e eu tive a honra de jogar em Atlanta, que foi em 86, aqui tem até o nomezinho Atlanta, e nós ganhamos a primeira medalha do esporte coletivo. nenhuma mulher no Brasil na história do esporte coletivo tinha ganhado uma medalha. E nós fomos as primeiras, e foi muito marcante isso. A gente não tinha noção que nós perdemos para a Cuba na semifinal este jogo, que foi aquele jogo das brigas, né? Aquela confusão toda. E o Oscar, né? Eu lembro, no dia seguinte, a gente estava ali triste, né? Porque teve aquela, além da briga da quadra, teve a briga nos vestiários, né? E no dia seguinte, eu acordei muito triste, assim, a gente estava triste pela derrota e pela falta de ética, né? Delas. E aí cruzei o Oscar, que é meu conterrâneo. Que também já participou aqui do Fundo do Baú. É, ele é incrível também. Ele é incrível, assim. Isso aqui é uma estátua minha. Foram feitos uns 500 exemplares, numerados. Isso é uma memorabilia da minha carreira. E esse é o número um. Eu conheci o Oscar, mas eu não sabia que ele me conhecia, né? Porque até então eu era uma promessa ali do voleibol. E a gente de manhã ali, sentadinha, esperando o ônibus para ir para o ginásio, né? Ele ali esperando também aqueles trenzinhos que passavam, que se circulam ali dentro da vila. Aí ele falou, Virna, que cara é esse? Você está triste. Eu falei, não, Oscar, eu não estou triste. Eu estou chateada pela derrota de ontem. Ele falou, poxa, vocês estão indo fazer uma disputa de uma medalha olímpica. Eu trocaria todas as medalhas da minha vida por uma medalha olímpica. Vocês têm noção do que representa? Sabe assim, eu falei, meu Deus, o Oscar falando isso para mim, falou o meu nome. Ele me conhece, meu conterrâneo. Sabe quando dá aquela força, assim, aquela energia? Aí chegamos no vestiário, né? O Bernardinho fazendo a preeleição, tudo. E aí eu falei da mensagem do Oscar, falei, poxa, Bernardo, a gente cruzou o Oscar, ele mandou essa mensagem, falou, caramba, que legal. Lembre-se do Oscar. Então ficou muito marcado. Quando a gente ganhou essa medalha, que a gente chegou no Brasil, a gente não tinha noção do que representava isso para a gente. As pessoas ovacionavam a gente, tinha todo o carro de bombeiro, as pessoas falavam, vocês foram as primeiras mulheres na história do esporte, vocês são guerreiras. Enfim, então assim, foi muito marcante, assim, essa medalha, assim. Confesso que foi a minha primeira Olimpíada, eu cheguei naquela Olimpíada, você se depara, assim, com 10 mil atletas, e fala, meu Deus, são os 10 melhores mil atletas do mundo aqui, né? É muito profundo isso, né? Com certeza. Né? Com certeza. E aí, o... Esse jogo, esse jogo que você citou de Cuba, parece que você nunca viu, nunca assistiu mais esse jogo, você não conseguiu mais assistir, também. Esse jogo foi, não, o jogo que eu nunca mais assisti foi na terceira Olimpíada, essa medalha da segunda, que é de Atenas, de Sidney, quer dizer... De Sidney, 2 mil essa, né? É, 2 mil, que a gente foi com um time completamente novo, renovado, aquela geração de 96, só tínhamos eu, a Fofão e a Leila, eram as meninas muito novas, e ninguém acreditava que a gente fosse ganhar a medalha, porque Cuba também era um dos favoritos, aí nós ganhamos a segunda medalha olímpica. Quando eu fui na minha terceira Olimpíada, que foi Atenas, 2004, que nós éramos favoritos ao ouro, ali nós sabíamos que nós éramos favoritos, e aí a gente fracassou, a gente perdeu o jogo, a gente estava ganhando de 24 a 19, da Rússia, 2 a 0 para o Brasil, a gente perdeu o terceiro sete, perdeu o quarto, perdeu o quinto. Esse jogo, eu nunca assisti, eu não consigo, porque a gente perdeu a disputa da medalha de ouro, que se a gente ganhasse da Rússia ali, a gente ia para uma final olímpica, a gente foi disputar o terceiro lugar, nós perdemos, aí você vê, né, o quanto que o emocional prevalece, né, porque às vezes você é o que pode ser o melhor, mas se você não tem um equilíbrio emocional, não tem aquele time coeso, né, ali na hora que a gente encontrou dificuldades, cada uma quis resolver individualmente, né, e o esporte coletivo não funciona assim, né, e até nas grandes empresas, né, eu falo muito, né, nesse palestre motivacional, às vezes você não precisa ter o melhor time, mas o melhor grupo, o melhor time, né, e aquilo ali faz a diferença, e esse jogo me marcou muito, porque eu não consigo assistir, esse dia meu marido colocou, quando chega no 24, me dá aqui uma dor de estômago, me dá uma uma frustração, enfim, mas graças a Deus, né, quatro anos depois dessa Olimpíada, eu já não jogava mais, eu já era comentarista de vôlego, eu jogava vôlego de praia, eu tava na Olimpíada com o Luciano do Vale, quando as meninas fizeram a primeira final olímpica, e eu ao vivo ali com o Luciano, o Luciano narrando, eu comentando o jogo, e eu, as meninas ganharam, o Fofão começou a chorar, eu abandonei o Luciano, eu invadi a quadra, comecei a pular com as meninas como se eu estivesse jogando ali, sabe, muito louca, a gente mistura ali umas emoções, aí eu olho assim pra cima, a gente tava lá em cima na arquibancada do ginásio, nas câmeras de TV, naquelas cabines, o Luciano me chamou, ela me chamou, isso é maluco, a gente tá ao vivo, eu falei, meu Deus, desculpa, eu podia ter sido multada, porque eu entrei com um crachá de TV ali, não podia, enfim, mas assim, ali eu me voltei à minha vida do atleta, né, e o Luciano debrulhando assim, lágrimas, né, eu vi que no começo da nossa entrevista você perguntou, né, o vôlei virou mais a referência, eu acho assim, que tem duas pessoas muito importantes pelo sucesso do vôleibol, eu falo que o Luciano do Vale foi o pioneiro, né, ele vestiu realmente a camisa, ele tentava divulgar nas televisões, na Band, quando ele trabalhou, na TV Globo, depois ele voltou para a Band, e o Galvão Bueno, eu acho que o povo brasileiro vibrou, torceu muito com eles, né, assim, eles foram, assim, os grandes incentivadores do nosso esporte estar onde está hoje, né. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, foi uma época de grande transformação na TV, né, porque até então só tinha transmissão de futebol, o pessoal de hoje não lembra disso, não sabe disso, né, mas era isso, só tinha futebol, então para entrar um jogo de vôlei que era demorado, né, Virna, demorava horas um jogo de vôlei, né. Porque não era um ponto corrido, hoje essa regra favoreceu muito as transmissões de TV, porque antigamente tinha, o jogo tinha, como é que fala, você pegava... Vantagem, não era? Vantagem. E hoje a gente tem o ponto corrido, então você consegue calcular mais ou menos o tempo de jogo de vôlei, antigamente era cinco horas, um tie-break, um jogo disputado, e até para a saúde física do atleta, né, o atleta realmente era muito desgastante, você vê, muitos atletas da minha geração tiveram muitos mais lesões do que essa geração de hoje, até porque hoje a gente tem o peso apropriado, a gente tem o tênis adequado, na nossa época nós éramos cobaias em tudo, nós testávamos treinos, testávamos treinamentos físicos, né, hoje a gente tem o equipamento mais correto, a esteira, antipacto, é tudo muito mais alimentação adequada, né, então hoje é mais fácil de você poder presenciar e assistir o jogo de vôlei, né? Qual é a lesão mais frequente no vôlei? É joelho? É um e o corpo? Olha, ombro, né, devido ao ataque, joelho, com muita sobrecarga de salto, e coluna. Algumas vezes tornozelam, né, que muitos atletas tossem, né, mas ombro e joelho são os que mais agravam mesmo no esporte. Eu mesmo, assim, eu tenho dois joelhos de 70 anos, né, eu tenho artrose nos meus dois joelhos, eu necessito, não é que eu que eu faça porque eu amo praticar esporte todos os dias, eu não posso ficar uma semana sem fazer, então eu vou na academia, faço um trânsito, faço uma bicicleta, às vezes até aqui em casa mesmo, faço um pilates, faço uma musculaçãozinha, a perna tem que estar, né? Tem que estar forte e para lubrificar o joelho, né, porque foram muitos anos aí de estorpegar. E eu também tenho o joelho bichado e nem joguei vôlei, viu? Estou longe de ser atleta, mas também, enfim, tive uma torção, machuquei e hoje, aí o bom acaba ficando ruim, porque para você ver se é ruim. É, você sobrecarrega ele. É, é. Agora, além das lesões, as amizades que ficaram desse seu tempo de vôlei, quem são, naquela época, suas amigas até hoje? Aliás, curioso, né, as voltas que a vida dá, que sua grande inimiga rival cubana hoje é uma grande amiga sua. Pois é, eu falo, eu sempre fui muito comunicativa, né, sempre gostei de agregar, de juntar, de fazer. Eu acho, por um pouco da minha educação, eu tenho um avô, hoje ele é falecido, mas o avô era aquela pessoa muito espirituosa, a casa dele tem que estar muito cheia, com muita gente, e eu fui criada num ambiente assim. Então, eu mantenho amizade praticamente com muitas ex-companheiras, assim, a gente tem grupos de WhatsApp e, dois anos antes da pandemia, eu fiz uma festa aqui no meu condomínio, eu recebi, foi um churrascão, coloquei uma roda de samba, aí reunimos todo mundo, foi muito legal, muito nostálgico. Começou na sexta, acabou no domingo, né? Que à medida que ia chegando uma ou outra, a gente começava tudo de novo. É, e agora a gente está marcando de novo, agora o finalzinho de novembro, o começo de dezembro, porque a Leila, a Leila, a gente está muito próxima ainda, ela está numa campanha política, ela candidata a governadora em Brasília, então até meados de outubro ela não existe para a gente, e depois a gente vai reunir, tem um contato com a Fofão, tem um contato com a Fernanda, com praticamente todas, Ana Flávia e inclusive o Maurício, que é meu grande amigo, meu padrinho de casamento, hoje eu falo para ele que eu moro em Campinas por causa dele e da esposa, porque eles eram amigos do meu esposo e fizeram o meu namoro com ele e eu achei que eu ia levar meu marido para o Rio, na época eu morava no Rio e ele me trouxe aqui para o interior. Então eu tenho contato com Marcelo Negrão, com o Nauber, porque mesmo parando de jogar, eu participei durante muitos anos em um projeto do Banco do Brasil que chamava Embaixadores dos Esportes. Esse projeto teve durante 16 anos e acabou agora na pandemia. Então a gente viajava muito, eram 16 embaixadores, fazia desde palestras, clínicas, inauguração de agência, então a gente estava sempre juntos. Sempre se cruzando. E eu adoro receber, adoro fazer peixe, adoro fazer jantar, fazer bagunça. Então eu sempre mantenho um contato, vou para o Rio, encontro a Fernanda, encontro o Naubera, nossos filhos praticamente na mesma idade. Eu curto bastante. Eu falo que a gente viveu muito mais tempo com os companheiros, as companheiras, do que com a família. Imagina, 25 anos de carreira, esses dias eu já estava fazendo os cálculos, de 25 anos de carreira, se eu tive, de verdade, uns 45 dias de férias, foram muitos. A gente tinha, era assim, dois, três dias de folga, chegava de uma viagem de 40 dias, dois, três dias, às vezes nem entrava no fuso horário, já tinha que voltar para jogar, carnaval, réveillon, natal, a gente tinha um dia, no máximo dois, para ficar com a família e corre para viajar, para jogar. Então, era uma vida muito corrida, e a gente conviveu muito tempo juntas com as companheiras. Então, eu criei um vínculo, muitas não jogam mais cada uma com seus futuros diferentes, mas eu procuro sempre ter contato, perguntar como elas estão. Eu gosto de uma resenha, não vou falar para você que eu gosto. resenha como boa nordestina, gosta de boas histórias, de você estar junto e falar da vida. Olha, Virna, que privilégio nosso ter essa sua resenha aqui com a gente, falando da sua vida, falando dessas suas conquistas, que são tão importantes para você, claro, e que nos honram tanto como brasileiros, a gente vibrou muito com você. Quem, por um acaso, é de outra geração, não viu essa geração da Virna jogar, vá para a internet, vá acompanhar essas partidas aí contra a Cuba, que era uma raça, era uma emoção. A gente sofria junto com elas, grandes atletas maravilhosas, grandes mulheres, e um prazer ter você aqui, nós que já estivemos aqui conversando, o Zico, o Oscar, a Magic Paula também, grande jogadora, é um prazer ter você. ter você também nesse panteão aqui de grandes atletas brasileiros abrindo o baú de recordações para a gente. Muito, muito obrigada. Querida, é um prazer, mais sucesso nesse seu projeto, é incrível, incrível, acho que o povo brasileiro está precisando dessas memórias, de refrescar com histórias bacanas. A gente vive um momento tão preocupante, uma briga política, uma briga de as pessoas hoje perderam um pouco da verdade, da essência, perderam um pouco o respeito ao próximo, muitas da gente, até na espiritualidade, esqueceram um pouco de Deus. Eu acho que esse seu projeto é muito bacana, porque resgata muitas coisas lindas na essência dos esportistas, dos cantores, dos atores brasileiros. Acho que a gente precisa dessas referências. Sucesso para você, beijo do meu tamanho, bem grandão. Obrigada, tudo de bom para você, muito obrigada. Vida por Deus. Gente, que maravilha, fala aí que não é para você deixar uma curtida maravilhosa, para você compartilhar esse vídeo, e se inscreva no canal, se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, muito bem-vindo, muito bem-vinda, e inscreva-se, porque tem muito mais fundo do baú para vir por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri